Olá, borboletinha! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para o nosso segundo vídeo da saga Empreendendo com Sucesso, né? Que é a nossa sequência de vídeos que eu tô fazendo aqui pra vocês Pra vocês terem uma loja de sucesso E hoje nós vamos falar em como alavancar ou aumentar As suas vendas e o seu negócio Pra que você tenha um público maior e que você venda mais Então pra isso, se você quer assistir essa aulinha Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like O link da minha loja e do meu perfil pessoal vai estar aqui na descrição do vídeo Então não esqueça de me seguir lá, de se inscrever e deixar seu like Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar te respondendo Ou lá no direct do Instagram, beleza? Então vamos pra esse vídeo porque eu tenho bastante dica top pra você A dica e que eu aplico na minha loja todos os meses É coleção nova todo mês Marcele, como eu vou conseguir fazer coleção nova todo mês? Só no verão? Vamos lá Coleção de biquíni Coleção moda praia Verão, janeiro, fevereiro Coleção moda praia Você tá em fevereiro, carnaval? Coleção de fantasia Coleção de arquinho personalizado Acessório de carnaval, acessório de carnaval, de policial, de coelho É isso que eu faço na minha loja Coleção nova todo mês Você tem que fazer com que o seu cliente que tá passando por aquele mês de carnaval Compre coisas de carnaval Se o seu cliente tá passando por um mês de férias, de calor Que ele compre biquínis com você Você tá ali disposto E você tá ali pra atender o público A qualquer horário, a qualquer momento da vida dele Então assim, agora, mês passado A gente teve a coleção fitness Né? Porque tava naquele limbo ali de outono Então, coleção fitness Então se você ver que os seus clientes Tem bastante gente que posta foto na academia Coleção fitness Pronto Agora é agosto, a gente tá entrando Já lancei coleção dia dos pais Tá o pai, tá o filho Coleções com t-shirts, né? Blusas Pros pais A gente tá entrando na... A gente tá entrando em agosto Então, meio pro final de julho A gente começa a coleção do dia dos pais Uma coisa que eu tô fazendo agora Nesse exato momento É coleção da Barbie Amanhã, dia 20 de julho Lança o filme da Barbie O que eu fiz? Fornecedores que fazem blusas Fornecedores que estão estampando blusa da Barbie Coloquei na minha loja Porque eu gero o desejo no cliente Que vai assistir o filme da Barbie Amanhã ou nessa semana Eu gero o desejo nele E ir pro filme da Barbie Usando uma blusa da minha loja Da Barbie Sabe? Eu gero pro cliente Que em agosto Quer dar um presente legal Pro pai dele Comprar na minha loja também A blusa do pai dele Então isso traz mais clientes pra você E faz com que o seu negócio Esteja sempre girando Em torno do momento Junho a gente teve Ferro Junina Lancei várias coleções de Ferro Juninas Porque se seu cliente vai pra Ferro Junina Você tem que induzir o desejo dele De comprar roupas de Ferro Juninas Na sua loja Vamos pra segunda dica De como alavancar e aumentar as suas vendas Sempre guarde metade dos seus lucros Ou pelo menos 10% Marcelo, mas meu negócio tá muito bem Eu tô vendendo 5 mil, 10 mil por mês Show! Parabéns pra você Mas sempre guarde metade Ou 10% dos seus lucros Porque você não sabe quando O empreendedorismo Você empreender é um risco Você corre um risco De mês que vem você não vender uma peça E no outro mês você vender mil peças É um risco Você não sabe do dia de amanhã Não é um emprego de CLT Que todo mês vai cair É o mesmo valor na sua conta Cada mês é um valor diferente São picos, né? São gráficos Então cada mês você passa Por coisas e situações diferentes Então guarde o seu dinheiro Pra quando vir um pico lá embaixo Quando o seu gráfico estiver caindo Quando suas vendas estiverem caindo Em vez de estarem alavancando Você tem dinheiro Pra que você continue mantendo a sua loja E o capital continue girando Ok? Então guarde sempre metade Ou 10% dos seus lucros Mesmo que suas vendas estejam muito boas Outro ponto pra alavancar as suas vendas São posts e publicações no feed E stories todo dia No feed eu entendo que é mais complicado Tem que ser uma coisa mais elaborada Então pelo menos 3 A semana tem 7 dias Se você fizer 3 publicações no feed Tá ótimo Quem é visto é lembrado E quem não é visto não é lembrado Então você tem que postar stories todo dia Bom dia Pelo menos um bom dia Então assim Stories todos os dias Sabe? Marcele não sei fazer publicação Não consigo investir num social media agora Num editor Cara, vai no Pinterest E bora lá Stories de bom dia Pronto E coloca o arroba da sua loja Pronto Pelo menos um bom dia Pelo menos uma peça nova Pelo menos foto de você vestindo uma peça Provador Posso fazer um vídeo sobre dicas De o que você postar na sua loja Mas sabe Um provador vestindo a sua roupa Mostrando o estoque Mostrando, embalando Stories todo dia Pra você ser visto e lembrado E gerar no seu cliente Induzir o seu cliente Gerar a vontade Gerar o desejo Gerar ele querer comprar Então se você não gera esse desejo no seu cliente De ele querer comprar Ele nunca vai comprar na sua loja Então se você postar todo dia E todo dia ele vê Ali a sua dedicação Ele vê as suas roupas As suas peças Provador Embalando Gente comprando Isso gera interesse Então ou seja Três posts no feed Provador Reels Tudo que gere Essa proximidade Entre o seu cliente E investir em anúncios Antes eu não tinha dinheiro Pra investir em anúncios No Instagram Hoje eu já todo mês invisto em anúncios Mas eu tô começando agora Como é que eu faço? Turbinar a publicação Faz um Reels Bem legal Pulando e provando Pulando e trocando de roupa Coisa mais simples Você pula Troca de roupa Pula Troca de roupa Coloca uma música legal Uns looks legais E looks para você usar Num date com o seu namorado Pula Troca de roupa Pula Troca de roupa Pula Troca de roupa Coloca uma música legal Hashtags legais Date Sair com o namorado Nananana Show Turbinar a publicação Trinta reais Vinte e cinco reais Dez reais por dia Durante três dias Trinta reais Cinquenta reais Sabe? Se você puder O vídeo ficou top Marcelo Eu sei que esse vídeo Vai vender Para as namoradas Cem reais Investe 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 na sua loja Isso é investimento Isso vai te dar retorno Sabe? Então se você está começando agora Turbina a publicação Para alcançar mais seguidores Alcançar mais gente No seu bairro Na sua cidade No seu estado Gente Trinta reais Não é nada Em compensação Em tudo que isso vai voltar Então investe dez reais por dia Sabe? Eu posso fazer um vídeo também Falando sobre Como investir na sua loja Como turbinar as publicações Como fazer um público legal E ser constante E foi isso que eu falei Ser constante É você gerar No seu cliente O querer comprar Então você ser constante Em postar vídeos Aparecer nos stories Botar caixinha de perguntas Tirando dúvida Quais mais dúvidas Você tem sobre a loja De onde nós somos Então ser constante Nos vídeos Aparecer Gravar vídeo Falar com seus clientes Perguntar como é que foi o dia Colocar caixinha de perguntas Enquete Ser constante Não desistir Marcelo Mas as vendas não estão fluindo Não estou vendendo bem Não está legal Mas continua Posta Posta fora das suas roupas Posta você na academia Com o look da sua loja Pergunta se fazem atividade física Coloca uma caixinha de perguntas Se eles querem biquíni na sua loja Seja constante Aí agora Vamos para a última dica Que é Marcelo Fiz tudo isso Mas sobrou estoque Sobrou peça no meu estoque Sobrou roupa Sobrou biquíni Sobrou roupa de academia Sobrou roupa da Ferrejunina O que eu faço agora? Preciso girar o meu capital Preciso que meu dinheiro Gire Preciso que Ter dinheiro para comprar mais peças Porque essa coleção não deu certo Promoção Liquidação Sai Pega e faz um post bem legal Gente Hoje vamos ter uma liquidação bombástica Uma liquidação que vocês nunca viram antes Grave stories Oi gente Tudo bem? Hoje a gente vai ter uma liquidação na loja Muito legal Uma liquidação que vocês nunca viram antes Ponto Tá gerando interesse Tá gerando curiosidade Ó Na Use Butterfly vai ter uma liquidação Que ninguém nunca viu antes Peças a partir de 10 reais Gerou interesse Gerou curiosidade Induziu o cliente a querer ficar no seu Instagram Pra ver qual vai ser essas promoções Entende? Então assim Peça de 50 reais Marcelo Poxa Vou botar por 10 reais Vou perder Vai perder Mas vai ter dinheiro pra investir em outra coleção Sabe? Então assim Coloca pelo menos o valor que você gastou na peça A peça é 40 Você gastou 15 Coloca ela na liquidação por 15 reais Pra você ter retorno pelo menos Do valor que você gastou Não vai colocar uma peça de 40 Por 5 reais Que também você vai Perder a credibilidade E você não vai nem pagar o valor da peça Então coloque pelo menos o valor que você pagou na peça Pra você não ficar com o estoque parado Então gere esse interesse no seu cliente Comprando 4 peças A de menor valor Sai pela metade do preço Ou a de menor valor Você leva grátis Compre 4 e pague 3 Gere esse interesse Gere essa rotatividade no seu cliente Entendeu? Então o seu estoque não vai ficar parado Porque se ela comprar 4 peças Ela vai ganhar mais uma Então ela vai querer comprar na sua promoção Na sua liquidação Então se ela comprar 3 peças 2 peças A terceira vai sair com 60% de desconto A segunda vai sair com 50% de desconto Então faça promoções Ah Marcelo, isso vai deixar a minha loja com uma promoção feia? Com uma visão feia? A Riachuelo, a Farm, a C&A Gente, todas as lojas fazem promoção Vocês veem lá calças que eram 100 reais Por 40, por 50 reais Porque eles precisam desse dinheiro Que eles investiram na calça de volta Pra investir em uma nova coleção Geralmente Vou dar o exemplo da Farm Geralmente a Farm faz promoção de Compre 3 e pague 2 Compre 2 e leve 3 Tudo pela metade Basar por 50% Tudo por 60% off Então isso não mancha a sua loja Isso gera interesse no seu cliente Isso induz o seu cliente a comprar E ainda comprar mais Porque se a peça tivesse Uma peça Tivesse por esse valor Ele ia comprar só uma Se você tá comprando Se você comprar 3 Você leva a quarta pela metade do preço Ele vai comprar 3 Só pra ganhar a quarta pela metade do preço Em vez de você vender uma Você tá vendendo 3 Entendeu? Então isso não mancha a sua loja Isso faz com que você Tenha essa rotatividade Entende? Então é isso pessoal Mais uma aulinha da nossa sequência Essa de como alavancar o seu negócio Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Não esqueçam de me seguir O arroba tá passando aqui na tela E na descrição desse vídeo Tá bom? Um beijo Tchau Até a próxima